Tu gente ourobe na mei de dor Diz-te no cruel Já faz top de nós convivência Mas na pensamento Não te aguardava o obra fez Manuel Novas Ou foi um poeta cantador Não te aguardava o que nasceu Boas poesias e boas melodias Nunca te esqueceu De cantar boas morna Ma boas coladeira Onde que eu te vei Não te atreveu Muito considero Manuel Novas Ou foi um poeta cantador Nota ou nasceu Ou foi um poeta cantador Onde que eu te vei